A Lua A Montanha Verdejante A Lira Do Cantor Em Serenota Reclama Na Janela Sua Amante Ao Som Da Melodia Apaixonada Das Cordas De O Sonoro Violão Confessa O Seresteiro A Sua Amada O Que Dentro Lhe Dita O Coração A Linda Imagem De Mulher Que Me Seduz Ó Se Eu Pudesse Tu Estarias Num Altar És A Rainha Dos Meis Sonhos És A Luz És Malandrinha Não Precisas Trabalhar Acorda Minha Bela Namorada A Lua Nos Convida A Passear Seus Raios Iluminam Toda Estrada Por Onde Nós Havemos De Passar A Rua Está Deserta A Rua Está Deserta A Vem Querida Ouvir Bem Junto A Minha O Som Do Pinho E Quando A Madrugada E Quando A Madrugada Já Surgira Os Pongos Voltarão Para O Céu E Quando A Madrugada O Que Dentro Trabalha